Vamos! Acabe com o desgraçado! Deixe comigo! Um colecionável aqui, ok? Colecionável dois! Aqui ó! Opa! Não vai me matar não! Aqui ó! Beleza! Dois! São seis! Aqui galera! Descendo! Colecionável também! É o terceiro colecionável! Opa! Beleza! Três! Como essa fase tem seis! Ainda falta um colecionável quatro! Aqui ó! Subiu a escada rolante! Depois de sair da água! Vai direto! Vai direto! Mas se você encontrar alguém você mata! Enfim tem uma portinha lá! Quarto! Ok! Ok! Continua a missão! Estamos chegando aos transmissores! Estão bem protegidos! Aqui! Mais um colecionável! E talvez o mais escondido! E talvez o mais escondido! Que eu consegui localizar até agora! Ok! Penúltimo! No caso o quinto! Ok! Algo saiu com pressa! Ok! Pode ser! Detonação dos Grunts do 54i! Talvez as portas tenham sido explodidas! Mas não pra fora! Aqui! O sexto item colecionável! Sobe a escada! Normal! Segue ele! Na porta aqui! Esquerda! Ele já até pinga na tela! Ele já brilha! Ok! Pega uma honraria! E os seis colecionáveis! Ok! Continua!